Então, Serena, vamos começar com o exercício para que você se torne mais flexível. Vamos começar? Estenda a perna sobre a barra. Dói. Não é normal que doa um pouco no início. Vamos lá, tente mais uma vez. Agora, tente dobrar o corpo sobre a perna lentamente. Vamos ver até onde você consegue. Você já fez balé, Serena? Não, Vera, nunca aprendi balé. Mas o seu corpo é tão flexível, se dobrou com tanta facilidade que... É que lá na mata eu nadava, eu corria, eu era livre. Ainda seus cabelos nos ombros caírem. Negros como a noite que não tem lua. Seus lábios de rosa para mim sorrindo E a doce meiguice desse seu olhar Pra nadar eu imitava os peixes, pra correr eu imitava a onça Nidjenig, o homem sábio do meu povo, recebia o espírito dos animais Ele me curou, ajudado pelo espírito do morcego A senhorita não entende, não é? Não entende, não? Eu não acredito que os animais tenham espírito Os animais têm espírito, sim O mundo todo tem espírito, tem vida A mãe terra tem vida É uma alma que sofre quando fazemos mal a ela É uma maneira de ver a vida muito diferente, Serena Eu tenho a minha religião, não é a mesma que a sua A religião é uma só Todos nós acreditamos no Criador A senhorita não acredita no Criador? Claro que eu acredito Claro Lá na mata todos somos um só Com os animais, com a mãe terra Com o vento Com o vento? Eu deixo o vento entrar para fazer os meus movimentos Então, mostre Deixe o vento entrar em você A espécie de bobes Com o vento entrar em você A espécie de bobes A espécie de bobes O vento entrar em você Com o vento entrar em você Amém. Amém. E o Rafael pediu para um advogado verificar os papéis. Serena nasceu onde o Judas perdeu as botas. Nem registro tem. Mas com o dinheiro, tudo será resolvido rápido. Precisa andar depressa, Guto. Eu vou estar na porta da modista quando ela for experimentar o vestido. Leve rosas. E o Rafael vai odiar se ela receber rosas de novo. Amém.